E aí meu povo, beleza? Iralto Barbosa, canal Investicard, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal No vídeo de hoje a gente vai falar sobre super, mega, hiper limites de crédito Acredita que quando a gente fala sobre super limites O primeiro banco, o primeiro cartão que vem à tua mente A maioria das pessoas aqui é o C6 Bank Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre qual critério O que eu devo fazer para ter um super limite Então já vai se inscrevendo nesse canal, já vai deixando teu like Já vai deixando teu comentário com sugestão de vídeos Sobre o que você tem achado do canal Sobre o conteúdo que a gente tem trazido aqui Mas também, caso você queira se tornar membro Tem aqui a opção onde você pode se tornar membro aí E ajudar muito mais a gente, tá bom? Então, bora da vinheta Então pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre super limites Mas de qual banco a gente vai falar sobre super limites? Não importa pessoal, o povo não... O povão, eu sei que vocês não se importam De qual é o banco que vai dar o super limite Vocês querem o super limite Inclusive, recentemente o Inter, né? O Inter tem surpreendido muita gente Claro que não é todo mundo, mas um grupo de pessoas aí Eu tenho visto nos comentários que o Inter tem aprovado muita gente aí no crédito Com limites expressivos, né? Porque tem o limite, tem os limites expressivos Tem o limite médio e os super limites, né pessoal? Também tem os limites de pizza Que são os mais baixos de todos Mas, levando em consideração que é banco Inter Eu tenho visto muito nos últimos dias comentários De pessoas aí sendo aprovadas com limites interessantíssimos no Inter Mas você nunca vai ver eu dizendo que esse carinha aqui É fácil aprovação Porque não existe fácil aprovação Pra mim não existe Não existe, não existe Tudo isso é de baixo de análise de crédito De cada instituição financeira, pessoal Não existe fácil aprovação Eu costumo dizer que em alguns casos A análise de mercado das instituições Ela é basicamente uma mega cena da vida É um sorteio, né? Tem gente que tem sorte Tem gente que não tem sorte Tem gente que tem o nome todo lascado Pra não falar outro nome Mas ele sempre consegue ser aprovado em limites bons Eu conheço pelo menos 4 ou 5 pessoas aqui Que já deram aí calote em banco E continuam tendo aí sendo aprovados em limites Muito bons relativamente Super mega limites Enquanto que pessoas que tem aí Nome limpinho Igual o bundinha de neném Nunca sujaram o nome Tem score bom O score lá do Serasa de 900 Não conseguem nenhum cartão de crédito Quando conseguem é O cinquentão do Nubank O cinquentão do Banco Pan Ou até mesmo os 300 reais Lá no C6B Mas qual o critério Fator Que essas instituições Elas levam em consideração No momento em que Vão dar por exemplo Um limite aí Mediano Um limite mais ou menos De 12 mil reais Por exemplo Conforme o Banco Inter Fez com alguns inscritos aqui do canal Que foram aprovados aí Em 12 mil Não pessoal Não foi aumento Foi aprovado Pá Sapecou Com 12 mil reais Qual que é O procedimento Gente é o seguinte Inclusive eu vou falar Em outro vídeo É que vai ao ar Acredito que Seja na terça-feira Ou amanhã Eu gravei hoje Já gravei antes desse Mas eu falei um pouquinho Sobre isso Banco nenhum Deixa eu te falar isso aqui Vem cá Banco nenhum Dá Super limites De crédito Para qualquer tipo de pessoas Eles tem Os critérios Eles tem As formas De avaliar E pode ter certeza Que a maior parte Das pessoas Que são aprovadas Com esse tipo De limite De crédito Com esses limites Exponencialmente Bom Acima de 6 mil Que eu já considero Muito bom São pessoas Que tem Análises Consideráveis Dentro Daquilo que o banco Pede Como assim Traduzindo Eles não dão Limites altos Para qualquer tipo De pessoa Portanto Gente Não fique tão feliz Quando você vê Um vídeo Falando sobre Super limites Mas você pode Conseguir Pode A vida Pessoal Uma escadinha Você vai Degrau Por degrau Mas primeiro Para você conseguir Que você precisa Colocar Sua vida financeira Dentro do prumo Acertar Sua vida financeira Mas eu não devo Ninguém Sim Você não deve Ninguém Mas será que hoje Você tem alguma Reserva O que que Reserva Será que hoje Você tem Algum Alguma Por exemplo Daquilo que Que você recebe De salário Sobra alguma coisa Pelo menos Para você investir Dez reais Por que que eu estou Falando isso Porque As instituições O normal delas É concederem Para as pessoas Até um terço Um terço Do salário Que você ganha O que passa Disso daí É pura sorte De muita gente Pura sorte Ok Eu vou falar Para você O meu exemplo O meu exemplo Pessoal Até dezembro De 2020 Para quem Acompanhava o canal O maior limite Que eu tinha Nos meus cartões Era o banco Do Brasil Com limite De 780 Isso já Quase 3 anos Com 780 Não aumenta Nem a pau E logo O banco do Brasil Que Para mim Hoje É a instituição Que teoricamente É mais generosa Para aumentar O limite Das pessoas Todo dia Todo dia Quando eu vou Responder Os comentários Isso aqui São mais de 10 mil Comentários Todos os dias Eu não dou conta Nem de responder Todo mundo A maioria É um joinha E um coraçãozinho Porque eu não consigo Responder Todo mundo São muitas pessoas Mas os comentários Mais importantes Eu respondo Eu vejo gente Dizendo Olha Abri minha conta No Banco do Brasil Fiquei um mês Estava em 500 De 500 Já foi para 2500 Então o Banco do Brasil Hoje é uma das instituições Que para mim É o meu modo de ver É quem sempre aumenta Limite E sempre continua Aumentando limite Porque Se você for prestar atenção Na última semana Nos últimos meses O C6 Bank Que era o cara Dos aumentos Ele deu uma freada Ele baixou A gente tem visto Nos últimos meses Nubank Banco Inter Aumentando o limite Considerável Então até aí Eu só tinha limite Muito pequeno Muito pouco A partir do BTG Eu fui aprovado Com 2000 E do BTG Para cá O meu perfil De crédito Saiu de um perfil Que era aprovado Com perfil De até 700 reais Para um perfil Para um perfil Que agora Costuma ser aprovado Acima de 3 Está me entendendo O que eu estou dizendo Então o banco Ele trabalha Com projeção Pessoal Eles trabalham Com projeção Como assim Eles conseguem Identificar Quando você já está Em outro patamar Não me pergunte como Isso Baseado Em análise De mercado Então É importante sim Se você recebe Determinado salário Você pague Suas contas Pague Todos os compromissos Que você tem Se sobrar alguma coisa Você investe Nem que seja na poupança Somente para você Não gastar Não estou dizendo Que é necessário Você guardar dinheiro Para rendimento Porque 10 reais Não vai render Muita coisa Mas como eu já falei Em outro vídeo A instituição Elas observam O que você tem O hábito Que você tem E se ela vê você Guardando dinheiro Nem que seja pouquinho Ela vai entender Que está Sobrando dinheiro E se está Sobrando dinheiro A tua condição financeira Ela está melhorando Como assim Daudo Simples Se você ganha 1100 E você fecha o mês Você gastou Todo o seu salário E ainda está devendo 500 reais Significa dizer Que você Fechou o mês Com Menos Menos 500 reais Ok pessoal Você gastou Todo o seu salário E você Fechou o seu mês Com menos 500 reais Ou seja Mesmo você Tendo o seu salário Você tem dívidas Que com o seu salário Você não consegue pagar A instituição Ela faz análise De mercado E por fazer análise De mercado Ela consegue identificar Que você tem dívidas E que essas dívidas Que você tem hoje Elas ultrapassam Aí 100% 150% 200% Do salário Que você tem É claro Que a maior parte Dos brasileiros Ganham salário Muito pouco Muito pouco Mas Eles observam Isso aí Então à medida Que você vai Conseguindo pagar Suas contas E você vai Diminuindo O número De contas Você vai Evoluindo Em degrau Em degrau Daqui um tempo Mesmo ganhando Um salário mínimo Se você conseguir Controlar suas contas Possa ser Que você vai Ter um super limite Você vai Ser aprovado Com um limite Melhor Você vai Ter um aumento De limite Cada vez melhor Eu estou falando Isso aí Tendo em base A minha vida Porque esse é Um canal De educação financeira Nós estamos aqui Fazendo coisas Observando comportamentos Para trazer vídeo Para você Para que você Possa se inspirar Nesses vídeos E possa colocar Sua vida aí Cada dia mais aprumada Para acabar Com essas dívidas Tá bom pessoal E aí você vai Conseguir sim O seu super limite Ah Helardo Mas eu conheço O fulano lá Que deu calote No banco Que deve todo mundo E que mesmo assim Ele tem Um super limite Ele foi aprovado Toda conta Que ele abre Ele é aprovado Todo lugar que ele vai Ele tem aumento De limite Alto Muito bom Por que isso acontece Relatividade Sorte Sorte Você já ouviu Falar aquela expressão Que fulano de tal Nasceu com a barriga Virada para a lua Pois é Essas pessoas Não precisam ter A vida controlada Elas não precisam Ter dinheiro sobrando Elas não precisam Sequer ter um salário mínimo Elas não precisam Ter um comprovante de renda Elas não precisam De nada Apenas pelo fato De ela abrir uma conta Ali A instituição vai pegar ela O teu objetivo Cumpra o teu objetivo Paga tuas contas Em dia E pessoal É só ter um pouco De paciência Que um dia vai dar certo Muito obrigado Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo Espero que você tenha gostado Das nossas dicas Deixe seu comentário Aqui embaixo Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau Fui Beijos